Dando prosseguimento ao nosso curso de atado de moscas, vamos aprender a atar mais uma mosca intitulada Grift Gnat, mosca destinada aos seguintes peixes, lambarix, tilápias, trutas, dentre outros. Vamos então ver quais são os materiais necessários para confeccionar esta mosca. Anzol número 14, podemos atar esta mosca do anzol 14 ao anzol 16. Linha para atado, estou usando uma linha preta de 70DNE ou 6 barra 0. Vamos precisar para o tórax desta ninfa, podendo ser pena de pavão ou pena de avestruz. Uma cerda só é o suficiente. Para o colar de cerdas, uma pena de galo fina, do pescoço do galo. Para a asa da ninfa, uma pena de cerdici. A costela, usaremos um fino arame para reforço. Vamos então iniciar a nossa mosca. Vamos colocar o nosso diminuto anzol número 14 na morsa. Anzol fixado, verificado. Tomamos a nossa bobina em mãos e vamos começar a nossa mosca a partir do meio para trás. A partir do meio do anzol, vamos envolvendo a linha com delicadeza. Mosca pequena, um pouco mais de calma e sutileza ao lidar com os materiais que são delicados. Vamos fixar o nosso arame. De modo a que ele tenha aproximadamente o comprimento da haste do anzol. Então vamos fixar aqui o arame, dando um reforço neste ponto. Voltamos com a linha até junto a curva do anzol. Fixamos o nosso arame no anteparo para facilitar o atado, não nos atrapalhar. Vamos usar uma cerda da perna do pavão. Vamos fixar aqui a mesma, criando um abdômen. Com algumas voltas fixadas. Prendemos aqui atrás também. Vamos agora preparar a nossa pena de galo aqui, retirando essa parte mais fofa da pena. Afinando a rack e prendendo a pena de modo a criarmos aqui o colar nesta ninfa. Vamos prender bem, com mais algumas voltas e paramos aqui no olho do anzol. Soltamos o anteparo e vamos envolver primeiramente a pena do pavão, criando este abdômen peludo. Com calma. Traremos este abdômen até junto ao olho do anzol. Paramos aqui, envolvemos por trás, por trás, pela frente, por trás, pela frente, linha para baixo, ceda para cima. Vamos cortar. Muito bem. Agora, outra etapa. Envolvermos esta pena de galo, criando as patinhas da ninfa. Com cuidado, com cuidado, por ser um material delicado. Com certeza, por trás, é um material delicado. Com cuidado. Com cuidado e uma parte delicada. Com cuidado. Com cuidado, com cuidado, com cuidado, com cuidado e cuidado. Chegando próximo ao olho do anzol, vamos travar a pena, com algumas voltas, por trás pela frente, vamos cortar aqui este excedente, cortado, agora chegou a hora de trabalharmos com o arame fazendo a costela, a pena foi envolvida no sentido, envolveremos o arame no outro sentido, um pequeno zigue-zague para liberar o arame das cerdas, reforçando esta costela desta ninfa. Chegando próximo ao olho do anzol, vamos fazer o acabamento por trás, pela frente, passamos por trás da linha, pela frente, o arame por trás da linha, pela frente, por trás da linha, pela frente, arame para cima, linha de atado para baixo, cortamos, puxando um pouco mais para fora, tentando evitar de cortar ao máximo das cerdas. Mosca parcialmente terminada, tomamos a nossa pluma, retiramos um pouco de material, com um puxão firme, fazemos o desbaste da ponta, criando aqui uma asa, vamos medir aproximadamente o tamanho da haste do anzol, trocamos de mão e vamos criar uma pequena asa com algumas voltas. Vamos cortar esse excedente. Ajustamos com a ponta da unha e vamos, puxando todo esse material para trás, criar aqui uma nova cabeça para a ninfa. Nó de acabamento. Cortamos um pingo de cola. por baixo. anzol muito pequeno a tendência é você causar um entupimento no olho do anzol nada aqui um pouquinho de calor na ponta da agulha não se resolva vamos sanar esse problema costumo fazer de baixo pra cima e depois de cima pra baixo muito bem mosca finalizada vamos retirar da amostra com a pinça por ser muito pequena está aqui a pequena ninfa espero que todos tenham gostado de mais este modelo de mosca obrigado a todos que estão me prestigiando um grande abraço até a próxima mosca e aí Obrigado.